Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Meizu Pro 6 Plus, então bora para o vídeo. O Pro 6 Plus é fabricado pela Meizu e roda Flyme 6.2, que na verdade é um Android 7.1 modificado. Ele vai ser lançado dia 12 de março de 2018 e o link para comprar ele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 5.7 polegadas, de resolução 2560x1044, tecnologia Super AMOLED, não possui nenhum tipo de proteção anunciada e o PPI é 515. Seu processador é o Exynos 8890, fabricado pela Samsung, de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mari T880 MP10. Sua câmera traseira é fabricada pela Sony, frontal pela Omnivision. Traseira possui 3 MP e a frontal possui 5. Vale lembrar que a traseira grava em até 4K, 30 FPS e somente ela possui o flash. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1794 MHz. Memória interna 64 ou 128 GB e não possui nenhum tipo de expansão SD. Na parte de conectividade, ele é dual chip, possui Bluetooth 4.1, NFC, Wi-Fi, ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e BEIDU, 4G que funciona no Brasil e em tela Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, púlsula, giroscópio, biométrico e o sensor de batimentos cardíacos. Sua bateria possui 3.400 mAh, fabricada pela Meizu, com uma entrada de energia de 8V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design encontra com botão físico, um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores prata, ouro e preto e um peso de 158 gramas. Chegamos então na parte do valor prós e contras. A começar pelo valor, ele está sendo contrado por R$ 870,00 nos links da descrição e também no primeiro comentário. Seu primeiro pró é o Exynos 8890, que é um processador muito coringa, porque ele serve tanto para rodar jogos pesados por causa da sua GPU e também para economia de bateria durante o dia a dia, porque quando ele vai rodar coisas leves como WhatsApp e Facebook, ele tem um sistema de gerenciamento dos núcleos que é feito para economizar bateria sem perder desempenho. O que torna o Exynos 8890 um processador muito interessante para quem joga, mas também preza pela bateria e vida útil do celular. Outro pró também é que suas câmeras, apesar de simples, não tem câmeras duplas, por exemplo, são câmeras de qualidade. A Sony com sensor IMX386 e a Omnivision, que apesar de simples, também é bem satisfatória. Além do mais que essa Sony quer equiparar na traseira, grava em 4K a 30fps e garante ótimas fotos com cores bastante vívidas. Próximo para a sua tela, que bem, é uma tela 2K em Super AMOLED, além de ter uma definição altíssima, ela tem cores bastante vívidas. E também tem aquele efeito da AMOLED de não acender os LEDs pretos, que seria o preto absoluto que fala. Enfim, é uma tela bastante bonita com uma resolução surpreendente. E no final vem sua bateria, 3400 mAh, pode parecer pouco, ok, 3400 não é nada de espetacular, mas temos que lembrar que é um celular de 0.73 de espessura, é um celular relativamente fino. Além do mais que ele é equipado com ESNUS 8890, que como eu falei, é um processador que economiza bastante bateria. Ou seja, a bateria está bastante agradável nesse modelo. E por fim, nós temos um único contra, que é que ele não tem proteção na tela, então eu recomendo que você compre uma película e uma capinha quando você comprar o Meizu Pro 6 Plus. Assim você evita que ele risca ou que ele quebra a tela. Mas me diz aí, você compraria o Meizu Pro 6 Plus? Responde aí no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dele está na descrição e também está no primeiro comentário. Mas então, foi isso. Se você curtiu o preview do Meizu Pro 6 Plus, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vai lembrar que o canal também tem um grupo no Facebook e no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau.